Vocês pediram, eu obedeci, volto à treta de uma aluna que tirou 960 no Enem 2023, mas que eu daria uns 700 e poucos. Sim, eu vou corrigir a segunda parte da redação da aluna que tirou 960 na redação do Enem, mas que na minha opinião tem um desvio temático. Vocês pediram, eu vou continuar essa redação, vem comigo, pós-vinheta, eu te mostro todos os deslizes e todos os truques que ela usou para o corretor não perceber esses deslizes. Se você está neste vídeo, você deve ter visto a parte 1 desta correção de redação, em que eu comecei a dar uma olhada na redação da Luma, que no Enem 2023 tirou 960, mas que com a nossa equipe tirou 720 e a corretora que pegou a redação dela, que até foi a Mari Raab, chefe dos meus corretores, uma das corretoras, se não a mais capacitada dos corretores que eu conheço, a Mariana sugeriu que desse uma nota mais baixa ainda, 480. E eu apoio a correção da Mari porque, de fato, a Luma não falou exatamente do que o Enem pediu. Mas, gente, isso tem a ver com ajustes de correção. Se o aluno simplesmente usa as palavras que estão na frase temática no seu texto, isso já garante, lá no Enem, 160 na competência número 2. Se, além disso, tem repertório sociocultural produtivo, sobe para 200. Só que comigo o buraco é mais embaixo com a minha equipe também. Ainda que ela tenha usado os termos que aparecem na frase temática do Enem, que falava sobre a necessidade do combate à invisibilidade do trabalho de cuidado feminino no Brasil, ela não fala, de fato, de trabalho de cuidado. Ela fala sobre inserção das mulheres no mercado de trabalho. E se você, eventualmente, viu a primeira parte deste vídeo, você me viu fazer todas essas marcações aqui, ok? Então, agora, eu vou para a segunda parte dessa correção. A gente quer que você tenha assistido a primeira parte. E aí, ela, na segunda parte, vai fazer uma adição de argumentos. Ela põe lá um ademais. A renovação do sistema capitalista produz um ciclo de desigualdade. Basicamente, ela meteu a mão na mesa e falou assim, ó, a culpa é do capitalismo. Não me admira que tenha sido minha aluna, né? Mas, por que isso ocorre? Nossa, eu achei isso super ousado, tá? Usou pergunta retórica. Pode usar pergunta retórica. Você pode tirar uma notaça. Você só não pode exagerar nessas marcas de pessoalidade. pontualmente, para dar personalidade ao texto? Pode. E eu vou pôr até um coraçãozinho aqui. Eu gosto de ousadia e alegria nos textos. Mas, por que isso ocorre? Infelizmente, com a especialização do trabalho da primeira revolução industrial, então, aqui é um outro repertório sociocultural que ela está usando, tá? Então, ela já tinha, na introdução, voltando lá, a Hora da Estrela, da Clarice Lispector, tá? Ela tinha, lá no D2, outro repertório sociocultural, a colonização portuguesa baseada no patriarcado. E agora, ela vai fazer um terceiro repertório sociocultural. Então, de repertório sociocultural, ela entende. Então, RSC 3. Mas, por que isso ocorre? Infelizmente, com a especialização do trabalho da primeira revolução industrial e com as novas formas de tecnologias de informação na atualidade, ok, há um processo de crescente desvalorização e precarização das atividades laborais, então, ela está se posicionando que afeta, em sua maioria, as populações marginalizadas. Mulheres pretas, periféricas e pobres. E aqui, ela faz menção a um elemento que estava na coletânea. Fala-se, lá na coletânea, que o trabalho de cuidado é majoritariamente exercido por mulheres pretas, pobres e periféricas. Com efeito, que é um marcador de opinião, de fato, a discrepância salarial e a discriminação social ampliadas, porque tinha que ser no plural, porque são duas coisas, né? Discrepância e discriminação. Pelas intersecções de gênero e raça, então, ela está ali explorando o conceito de interseccionalidade que estava na coletânea, escancaram, olha que verbo interessante para dar opinião, uma cruel realidade. A dupla jornada de trabalho, ou seja, então, ela pôs aqui uma noção explicativa, perfeita, então, ela usa operadores argumentativos ao longo do texto. A necessidade de prover financeiramente e emocionalmente a família, como o cuidado, então, ela está exemplificando, bela estratégia para deixar o argumento mais concreto, como o cuidado com crianças e idosos e a constante manutenção do bem-estar na casa. Aqui, eu achei interessante, porque ela finalmente chega a essa noção mais ampla do trabalho de cuidado, e não apenas a questão do trabalho feminino no mercado de trabalho. Então, aqui, talvez isso suba a nota dela lá na competência 2, para mim. Então, aqui, abordagem, na minha opinião, plena do tema, incluindo o trabalho de cuidado e não só a mulher no mercado de trabalho. consequentemente, então, a população feminina vive uma sobrecarga de funções que, em conjunto dos processos de individualização do capitalismo, e aí ela explica, eu não entendi o uso das aspas, o sentimento de não pertencimento a uma, está errada essa crase, a gente não usa crase antes de artigo, a uma sociedade que valorize o indivíduo, então, vamos voltar. A população feminina vive uma sobrecarga de funções que, em conjunto dos processos de individualização do capitalismo, o sentimento de não pertencimento a uma sociedade que valoriza o indivíduo, pode desencadear sérios problemas mentais, situação que precisa ser combatida. causar sérios problemas mentais é legal, para falar do sofrimento mental da mulher, mas observe que aqui, a mulher a exercer o trabalho profissional e o trabalho de cuidado é mostrado como coisas diferentes, tá? Então, ainda dá para ver que ela teve dificuldade com o recorte temático, mas já achei que valorizar a competência número 2. E, além disso, ela ainda deixa um gancho para a proposta de intervenção, que vem logo em seguida, o que cria uma coerência e também uma coesão textual. Então, competência 3 e competência 4 estão sendo valorizadas. Ela vai fazer uma conclusão, então, ela vai usar um operador argumentativo conclusivo. Portanto, considerando, tendo em vista os desafios para a valorização do trabalho feminino no Brasil, então, ela retoma o tema, é preciso combatê-los e usa muito bem o pronome oblíquo luz. Nessa perspectiva, então, retoma, cabe ao agente, vou começar a contar os cinco elementos, ó, agente, governo executivo federal, mais especificamente, o Ministério das Mulheres e o da Fazenda, ampliar, que é a ação, o debate sobre a igualdade salarial. O tema não é igualdade salarial, não é disparidade de gênero no mercado de trabalho. A gente está falando também do trabalho de cuidado doméstico, feito em casa. Então, bato na tecla, houve, sim, um leve desvio temático. Ainda que o corretor do Enem não tenha considerado, eu enxerguei. Então, até agora, temos ação, agente. Tal ação deverá ocorrer por meio três de um plano nacional e aí ela detalha o plano que irá trabalhar para promover mais possibilidades de qualificação profissional para grupos de mulheres periféricas a fim de finalidade ou objetivo, fez os cinco elementos, consolidar uma sociedade mais igualitária e menos preconceituosa. assim, então ela está fechando, fazendo um efeito do efeito. Espera-se que, diferentemente de Macabeia, retomando o repertório sociocultural que estava na introdução, mas com o mesmo erro da introdução, a vida das mulheres não seja marcada por injustiças até sua morte. Ok. Gente, eu vou ser muito sincera. A única coisa que eu vou mexer aqui em relação ao que eu já estava indo dar de nota é que eu acho que eventualmente houve um recorte temático melhorzinho lá no D2. Então, eu daria na competência número 2 um 160. A minha nota para ela ficaria, portanto, 160, 160, 160, né? Então, 320, 480, 880 seria a minha nota máxima sendo muito boazinha com a Luma. Isso depois que eu li o D2 e vi que ela consertou o D2. E aí? Fui muito naja Rabelo? Fui naja Rabelo ou fui anja Rabelo? Me dê a sua opinião e me conta. Qual que é a próxima coisa que você quer ver aqui no canal? Foi um prazer corrigir essa redação. É um prazer ajudar os meus alunos a, mesmo quando vão mal, tirarem um notão. e é um prazer estar aqui com vocês. Beijo. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL